O homem não abre-se da sua ignorância, o seu estilo perverso, agride a natureza, devastando as matas, tapando o curso dos rios, pois é a natureza da altura, não tem que retomar, é assim, o que se faz é o que se paga. O ouro no ano passado subiu sem parar, os gritos na bolsa falaram de outros valores, corpos estranhos do ar, vivenciosos voadores, quem sabe olhando o futuro do ano passado. O mar quase morre de sede no ano passado, os rios ficaram doentes com tanto veneno. Diante da economia, quem pensa em ecologia, se o dólar é verde, é mais forte, que o verde que a pia. O que será o futuro que hoje se faz, a natureza das crianças e os animais. Quantas palias queriam nadar como antes, quem inventou um fuzil pra matar elefante, quem foi descendo de insônia, com a sorte da Amazônia, na lei do machado mais forte do ano passado. Não adianta soprar a fumaça do ar. Não adianta soprar a fumaça do ar, as chaminés do progresso não podem parar. Quem sabe o museu no futuro vai guardar em lugar seguro, um pouco de afuro, relíquia do ano passado. O que será o futuro que hoje se faz, a natureza das crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz, a natureza das crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz, a natureza das crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz, a natureza das crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz, a natureza das crianças e os animais.